Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo aí diferente. Estamos aqui no Xbox 360 ou Xbox One, galera? Vocês me digam aí nos comentários. É o seguinte, estamos aqui com a retrocompatibilidade no Xbox One, aonde estou aqui ó. Vocês podem ver, eu vou colocar no menu. Aí ó, estou no Xbox One, no Black Ops 1, cara. Isso mesmo, resolvi estar trazendo o gameplay pra vocês, aonde eu estava com muita saudade de estar jogando esse jogo. E lembrando galera, aparece até ó, metralha entrou pela última vez em outro console, cara. Entramos mesmo. Vamos aqui no multiplayer, tá? Porque eu quero jogar o multiplayer com vocês. Quero mostrar pra vocês aqui como que está funcionando. Logicamente galera, aqui pode ser que dê umas lagadas, algumas coisas do gênero, mas isso daí é normal, cara. Olha lá, vocês podem ver, olha lá, ele dá uma lagadinha, uma melhoradinha e vai. Aqui ó, conexão, cara. O que que mudou, cara? Não mudou nada, é a mesma coisa. Eu não sei o que o pessoal pensa, mas sabe o que que é? É retrocompatibilidade aonde você joga nos servidores do Xbox 360, cara. É como se você tivesse com o seu Xbox 360 ligado ao seu Xbox One. É como se fosse o sistema de emulação. E, cara, isso daqui foi muito fantástico da parte da Microsoft, aonde podemos jogar vários tipos de jogos. E eu, mano, tô muito enferrujado, faz muito tempo que eu... Mano, pra ser sincero, jogo de FPS, eu acho que faz mais ou menos aí em torno de alguns meses que eu não jogo. Estamos no mapa no quintal, caraca, velho. O mapa no quintal aonde eu sou um noob do caramba, velho. Vamos jogar com a Famas aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. E vamos matar é noob, vamos matar geral aqui, filho. Vamos meter a tiro, com nós é assim, nós metemos a tiro. Vamos lá, mano. Não matei ninguém, cara. O respawn dos caras tá lá ainda, cara. Tá lá o respawn, mano. Granadinha. Granadinha, aleluia. Outra granadinha, vamos ver se pega. Pegou? Não, não pegou, cara. Cara, gastei tudo a bala e não consegui matar ninguém, cara. Como o metralhão é noob? Não, não é noob, não. O metralhão tá apenas se adaptando... Não, mano, 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 mano. Ah, mano. Se eu tivesse com a Famas, eu tinha matado. Eu garanto pra vocês. Isso daí é uma coisa que eu garanto. Mano, não tô garantindo mais é nada, irmão. Não tô garantindo mais é nada. Toma granadinha, aleluia aí, mano. Toma outra granadinha, aleluia aí. Toma uma sintaxe da assistência de kill. E com nós é assim, nós mata mesmo, cara. Nós mete o sarrafo mesmo. Cadê? Ô, louco, velho. Ô, louco, bicho. Tá pegando fogo, bicho? Mano, você é louco, velho. Os caras jogam demais, mano. Os caras... Parece que não tem, não tem... Ai, mano. Sai, 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 sai caminhão. Você é louco, mano. Ô, louco, velho. Nossa, quase morri, mano. O que é isso? Cara, tem cara aqui. Ô, matei, matei o meu primeiro. Uhul. Batei, matei, cara. Você é louco, mano. Eu mato mesmo. Comigo é assim. Eu sou bom quando eu quero ser bom, tá ligado? Aí, mano. Aí, ó. Dois kill trick. É como é que é? É kill trick. Fala. É kill trick. Mudou o respawn, mudou o respawn. Tô chegando aqui. Vai, vem, vem. Vem. Ah, mano. O cara tava com qual arma? Nem vi qual arma que o cara tava. Mas os caras tão muito foda, velho. Os caras tão muito foda. Tão muito jogador. Tão muito matador. Tão muito regaçador. Tão muito tudo, cara. Eu vou jogando aqui. Nós jogamos a granadinha. Aleluia. Pegou em alguém? Não, não pegou, cara. Não deu nem hit mark. Sai daí, mano. Sai daí, porque senão o cara leva geral, mano. Sai daí, senão o cara leva geral. O cara levou eu. Mudou o respawn e o time não viu. E nem eu vi, cara. Onde a gente tá? Mudou o respawn aqui. Mudou o respawn aqui. Mudou o respawn. Mudou o respawn, irmão. Tem gente aqui? Não, não tem. Tinha mudado o respawn. Vocês viram, né? Vocês olharam aí e viram na câmera da Globo. Onde vocês podem ver tudo aqui, cara. Vamos lá. Vamos matar todo mundo. Mata todo mundo. Cara, eu não tô nem olhando no mapa. Tô louco. Mano, você é louco, mano. Não deu nem pra me ver o que tá acontecendo. Tô mais perdido que cego tiroteio, irmão. Não tô nem conseguindo saber o que eu tô fazendo. Cara, pensa no... Ah, mano. Pensa no cara ruim. 2-5, cara. Que isso? Ah, não. Vai ter revanche, galera. Eu vou dar um corte no vídeo aí. A gente já volta aí no próximo episódio aí da... Renascendo aí. Será, cara? Olha, cara. Mano, daqui a pouco a gente volta. Galera, voltamos aqui no mapa Grid, Team Deathmatch, onde a gente vai tentar fazer alguma coisa. Cara, eu não consegui fazer nada, mas vamos tentar fazer, porque, mano, você não tá ligado da cena. O metralha já foi um mito, cara. Só pra vocês terem noção, o metralha já foi um mito. Ou um mito na parte do... Cara, eu estou com a M16, cara. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, porque aqui tá complicado, mano. Esse mapa aqui, ele é um mapa muito bom. Só que eu não lembro muito dele. Eu não lembro de nada aqui. Nossa, mano. Eu tô totalmente perdido. O cara não corre, velho. O cara parece uma lesma. E olha que eu equipei. Maratona no cara. Vai vir aqui. Eu tenho certeza que vai vir neguinho aqui. Os parceiros já sentou o laço aí, mano. A internet dos caras é o quê? A internet da NASA, irmão? Porque o jeito que os caras atirou aqui não deu nem mega, mano. Eu nem nega. Cadê os caras? Cadê os irmãos aqui que a gente vai matar todo mundo? Tem camper? Cara, e lembrando, galera, que infelizmente, os codes da vida que a gente tava jogando aí e tal... Opa! Ô, louco, velho! Ô, louco, bicho! Deixa eu colocar famas mesmo, porque eu acho que é uma arma que eu tô mais acostumado, ou menos acostumado, ou menos querendo jogar, tá ligado? Mais ou menos assim. Vocês entenderam, né? Então, vamos lá. É o seguinte, então, a série COD, galera, ela perdeu muito... Ai, caralho! A série COD, ela perdeu muito o seu foco, cara. Como assim, Letralha? Ela, com o seu sistema futurístico, todo cheio de pula pra cá, pula pra lá e tal, isso daí perdeu a essência do que nós sabemos que é o verdadeiro COD, cara. COD é isso aqui que eu tô jogando, tá ligado? COD é isso aqui, ó. Mesmo que eu seja meio ruim, a gente mesmo assim se diverte um pouco. Um pouco, né? Porque quem é ruim não se diverte nada, irmão. Quem é ruim não se diverte quase nada, tá ligado? Então, basicamente... Caraca, tem neguinho aqui. Tem neguinho aqui. Cadê o cara? O cara tá aqui embaixo da gente. Como é que é? O mapa ali deu um respawn no cara, mas e aí? Sei lá, cara. Então, a essência do COD é isso aqui que a gente tá jogando hoje, né? Que eu tô mostrando pra vocês hoje. Nossa, mano, o cara pulou, feito uma garça. Olha que desganento. Pensa num negócio desse. Pensa num cara fedido, mano. Pensa num cara fedido desse. Basicamente é isso, cara. Só que pelo menos o cara não tem duplo pulo, não tem nada, cara. Não tem negócio de... Ai, vamos dar tirinho, vamos dar duplo pulo, vamos pular pras paredes. Mano, isso daqui que é o COD, tá ligado? Isso daqui sempre foi a essência do COD e espero que continue na próxima leva do COD. Ai, caralho. Aqui, irmão, aqui. Corre aqui com o metralho. Aqui é sucesso. Ó, não falei? Aqui é sucesso. Ai, mano. Ai, fiquei preso ali, mano. Fiquei preso ali no bagulho. Olha lá onde é que eu fiquei preso, mano. Eu ia... Ah, aquela paredinha. Vocês viram a parede? A parede maldita, cara. A parede, ela acabou atravessando o meu caminho ali. Não deixou que eu fizesse a chacina que eu deveria ser. Ô, louco, irmão. Você matou bonito, hein, cara? Você matou coisa linda, hein, mano? Ai, caralho. Tem neguinho ali. Tem neguinho ali que eu vi. Opa, toma no pé da orelha, irmão. Com nós é assim. Nós mata mesmo. Nós não tem dó, não. Tá ligado? Com nós é assim. Os caras vão lá pegar o bagulho lá. Ô, louco, irmão. Que que é isso, velho? O cara é ignorante. O cara é parrudo. O cara é ignorante. O cara mata mesmo. O cara não tem essa. Mano, é o seguinte, velho. Você não tá ligado da cena, mano. Agora ficou sem mapa. Eu já sou bom com mapa. Imagine sem mapa, irmão. Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa. Eu quero matar só mais um, cara. Só mais um. Aí, matei. Matei, irmão. Mais um. Agora mais um, né? Vamos no mais um até chegar. Aí, mano. Ô, louco, velho. Ô, não é assim, irmão. Eu tava brincando. Eu só quero matar mais um só de novo. Mano, galera. É o seguinte. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês têm me dado aí no canal. Feedback. O cara... Caramba. Cadê? Cadê o cara? Tinha um cara aqui. Cadê? Tá lagando. Tá lagando. Ó o leg, ó o leg, ó o leg. Opa. Opa. Eu meto bala mesmo até nos parceiros, cara. Vocês viram ali, né? Então, galera. É o seguinte. A gente vai tentar fazer aqui. Olha lá. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Pegou fogo. Tinha um C4 ali, pendurado ali. Opa. É parceiro. É amigo. É irmão. Vamos lá. Cara, mano. Mano, cadê os caras? É briga. É briga. Mano, eu tô morrendo demais, cara. Eu sou muito, muito... Olha, o cara veio na faca ainda. Parrudo, sem vergonha. Sem vergonha, parrudo ainda. Veio tentar matar na faca. Não conseguiu. Mas vamos lá, cara. Olha lá. Ele voltou. Deu um tirinho. Olha lá. Passou. Opa, peraí. Vou matar você. Tchau. Ai, meu Deus do céu, mano. Ô, galera. Me responda uma coisa. Dá até gosto ver o Tio Metralha jogando. Não dá? É coisa linda, né, mano? É um profissional da área dos tiros, mano. Aê, mano. Matei. Toma. Toma. Sai daí, mano. Ah, não. Era inimigo, velho. Que isso? O cara é mais ruim do que eu. O cara desesperou. Ah, não. Ô, louco, velho. Que isso? O cara começou a dar tiro pra tuco até o lado. O cara não sabia nem pra onde ia, velho. Vamos lá. Galera, tá quase acabando aqui. Vamos ver o que que pega. Galera, mas é o seguinte, mano. Ah, mano. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu vou matar o louco. Não, eu ia matar o cara. O cara atrapalhou, tá ligado? O cara atrapalhou. O cara atrapalhou. Galera, é complicado. Mas, mano, é o seguinte. Já tá dando um tempo. Como foi dois gameplay, eu vou estar parando por aqui. Porque eu não tô jogando é porra nenhuma. Mas, assim, é só pra mostrar pra vocês que o metralha vai jogar de tudo no canal, mano. A gente vai voltar na essência do COD aí antigo. Vamos voltar na essência do COD novo. Vamos trazer BF1. Vamos trazer de tudo, cara. Sabe por quê? Porque o Nike gosta, mano. O Nike gosta de jogar de tudo, cara. Vamos aqui. Olha, eu pulo aqui, eu pulo aqui. Caio aqui e quase morri. Quase morri. Quase morri. Vamos ver aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Olha o Camper. Olha o Camper. Camper morre assim, ó. Camper morre metralhado, mano. Camper morre metralhado. Tá ligado? O cara campeirando ali, mó sem vergonha, irmão. Cadê, velho? Olha lá. Toma. Toma. Ô, louco, não tem ninguém. Achei que tinha. Cara, o metralho aqui foi meio violento, tá ligado? Achei que tinha. Achei que tinha. Achei que tinha. Aê, mano. Você é louco, tio. Ah, mano. Morri. Galera, vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E tamo junto, que é nóis. Ó, néis. Ó, néis.